Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! E você também, gente pixina! Também a gente paraquedina, porque cai muita gente paraquedina por aqui. Às vezes viram gente peregrina e às vezes saem correndo. Alguns porque a Zazel bota pra correr. Bem-vindo todos! Vídeo do Necromante, vídeo da tenda do Necromante. Minuto Bíblico. É muito engraçado. A playlist Minuto Bíblico acontecia todo dia, 8 horas da manhã. Todo dia. Eu liberava 3 vídeos por dia. Recentemente não aguentei o tanto de trabalho por conta da tradução da Bíblia, não tanto por conta da tenda, mas por conta da tradução da Bíblia. E eu reduzi para 2 vídeos por dia. O que, convenhamos, ainda é vídeo para dar com pau. E aí eu falei, eu tenho que reduzir a quantidade de vídeos. Onde corto? Eu fiz o que um administrador faz. Olhei onde havia menos visualização, o que significa menos interesse do público. E cortei ali, no Minuto Bíblico. Mas agora um monte de gente reclamando. Professor, eu gostava tanto do Minuto Bíblico. Mas eu tinha que cortar em algum canto, né? Não me recordo. Engraçado que eu não me recordo dessas pessoas que estão reclamando. Comentários. Não tem comentários deles em todos os vídeos. É assim, um gostar de longe, sabe? Um gostar que parece assim, é obrigação do canal fazer. Eu não preciso dar like, eu não preciso comentar, eu não preciso fazer nada. Oswaldo, que faça. Aí, não é que eu acabei com a plenite, eu reduzi para 1. Agora, toda segunda-feira tem Minuto Bíblico. O que é o normal dos canais, um vídeo por semana. Eu tenho 14 vídeos por semana. E um deles é o Minuto Bíblico. Mas essas pessoas reclamam. Mas eu fico assim, puxa, acho um tanto quanto injusto, né? Talvez se essas pessoas forem todas as centenas de vídeos dos Minutos Bíblicos e deixarem lá um comentário bastante apreciável, talvez eu pense em levar a sério o resmungo. Por enquanto, a resmungo. Vamos lá? Nova Bíblia de Oxford. Uma furada que eu assumi, porque me garantiram que era perfeita. E vou avaliar hoje Cântico dos Cânticos 1, 5. Na sua tela. Aí está. Cântico dos Cânticos, verso 1, 5. É o que eu vou avaliar. A tradução é... Eu sou preta, black, e bonita, beautiful. Ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Kedar, como as cortinas de Salomão. Bem, eu vou aprovar a tradução. Vou aprovar. Está longe de ser reprovável. Pelo visto, não caiu na bobagem do identitarismo tolo e ideológico que marca as Bíblias. Mas a tradução precisa ser melhorada, porque ela está jornalística, mas ela não está entranhada na dinâmica do contexto da passagem. Eu explico. I am black. Nós fazemos distinção na língua portuguesa entre eu sou, eu estou, para nós faz diferença. Para alguém nativo de fala inglês, não faz diferença ser ou estar. Então, é uma discussão própria da língua de Camões. O nativo vai lidar com ser e estar como sendo a mesma coisa, distinto em contexto. E aí eu não sei como ele faria a distinção. No caso da língua portuguesa, faz diferença você ser ou você estar. Por exemplo, Mandela pode dizer, eu sou negro. Mandela, ele é negro, nasceu negro. Agora, você pode pegar uma pessoa de texto não tão negra, um árabe, uma judia, uma morena. A palavra morena vem de mouro, acaba sendo árabe. Então, o ideal é árabe, né? Alguém de teis, amarronzada, né? Que não é branco, não é amarelo, não é vermelho. Ou seja, não é um ocidental nórdico, não é um ameríndio, não é um asiático mais extremado, é um habitante do Oriente Próximo Típico. Não é negro, não é branco. A divisão da espécie humana em brancos e negros é uma idiotice ocidental, né? Nós somos pluricoloridos. A rigor não tem branco. Eu não sou branco. Eu sou esse, sei lá, bege peido aqui, né? É um bege peido. Mas Mandela pode dizer, eu sou negro, eu sou preto. Agora, um árabe que pegue muito sol, muito sol, muito sol, muito sol, ele vai poder dizer, eu estou preto, né? Porque não é a cor normal daquela etnia, por assim dizer. Sem nenhum demérito, nem nenhum mérito. Cor não significa absolutamente nada. Nada. É apenas isso. Cor, mas nada. Você pode achar uma pessoa de pele branca mais bonita que uma pessoa de pele preta, a cor em si, mas isso não projeta nenhum valor, nenhuma distinção na pessoa em si. É uma bobagem a questão da cor. Mas é uma questão objetiva, né? Um preto é um preto. Um não preto é um não preto. Então, a questão aí é, ela está dizendo que ela é preta? Aí nós temos um problema. É onde a tradução para a língua portuguesa vai exigir que não se traduza eu sou, mas eu estou. Porque à frente, se você continua lendo, ela vai dizer, Vocês não devem se importar porque eu, I am dark. I am dark. Porque o sol queimou a minha pele. O sol olhou para mim, né? Então, veja. Ela é, está, né? She is black porque o sol olhou para ela. Então, ela não é preta porque nasceu preta. Ela está, sim, por um acidente histórico. O sol olhou para ela. E, pelo contexto, não é porque, como as morenas cariocas iam, como lagartixas de verão, pegar sol na praia de Copacabana. Mas porque ela era escrava dos irmãos. Os irmãos da minha mãe ficaram com raiva de mim e eles me fizeram guardadora das vinhas deles. Então, eles colocaram a menina para trabalhar a vida inteira lá no campo e ela foi esturricando, esturricando, esturricando. A pele dela foi tisnando, tisnando, tisnando e ela ficou preta. Bem, mas uma pele não fica preta. Ela fica empretecida. Então, aí a tradução deveria ser algo nesse sentido processual. E eu sou direto, eu estou enegrecida, empretecida. Tanto faz, enegrecida, empretecida. Porque ela descreve o processo pelo qual as condições econômicas e sociais dela a submeteram. Ela foi enegrecida, empretecida. Eu não sei se um lativo de língua inglesa, lendo I am black, entenderia assim. Eu aposto que não. Aí temos um outro problema. En beautiful. Não, não é en. Se você isola essa frase, eu sou negra, eu sou preta e bonita. Ok. Uma frase de propaganda, né? Identitária. O texto não tem nada a ver com isso. Se o sentido fosse eu sou preta e bonita, ela não precisava argumentar. E vocês estão olhando por quê? Foi o sol que me deixou assim. Então, já pela resposta que ela dá, o sol me deixou assim porque eu era escrava, significa que o fato dela estar empretecida está sendo razão de zombaria das outras mulheres. Então, o sentido é adversativo. Então, o sentido é, eu estou empretecida, mas eu sou bonita. Não é en, é but. Está errado. Se você pensa no hebraico, não tem and, nem but. Tem o vave, né? Eu sou preta e eu sou bonita. Mas esse e eu sou tem o sentido de contrariedade, né? A diversidade. Se o tradutor está tentando só manter o vave, e, 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 ok. É preciso esclarecer em nota que esse e aí tem função adversativa. Eu sou empretecida, eu estou empretecida e eu sou bonita. Mesmo estando empretecida, eu estou bonita. Tanto é que ela acaba de vir de uma noite de amor conjugal com o amado. E é por isso que ela está sendo objeto de zombaria das outras mulheres, porque é o que ocorre em relações de poligamia, né? Na noite em que a esposa 1, ou a 2, ou a 3, ou a 47 ficam com o amado, as outras ficam enciumadas. Não é uma relação pacífica de hippies da década de 70, que todo mundo é de todo mundo. É uma relação de violência cultural em que as mulheres são forçadas culturalmente a se submeter a uma relação que, eventualmente, elas preferiam não ser a que as caracterizasse. De modo que não dá para a gente extrair dessa tradução, I am black and beautiful, o significado correto do texto. Mas também não dá para eu dizer que I am black and beautiful não traduz o texto. Duvido que o leitor vai tirar isso dessa tradução. Mas eu não estou aqui julgando o que o leitor vai fazer, eu estou julgando a tradução. Black é uma palavra adequada, deveria estar mais para o particípio, né? Enegrecida, empreitecida e não black, mas pelo menos no botão morena aí, que é uma bobagem. Se você pegar uma bíblia que tiver morena, joga na lata do lixo. Mas... Vou aprovar. Eu não traduziria assim, eu não recomendaria que se traduzisse assim, eu não recomendo que se leia essa tradução, e eu me refiro a esse verso especificamente, mas não é caso de reprovação, enxovalhamento. Uma observação final é que as cortinas de Salomão, é um erro, né? São as cortinas de Salmá, Salmá é uma tribo beduína dos desertos, como o Kedar. Então, isso é um paralelismo, né? Como as tendas de Kedar, como as cortinas de Salmá. precisaria corrigir isso aí, está errado. Eu poderia, inclusive, reprovar, porque, né? Mas eu vou dar aí uma nota 7. Não vou dar nota 5, é a nota mínima para aprovar, não vou dar uma nota boa, 8, vou dar uma nota 7. E... tá bom. Muito bem, caso você tenha gostado do vídeo, deixe o seu like. Deixe um comentário, pode ser uma pergunta, uma dúvida, um elogio, uma crítica, qualquer coisa que você julgue necessário. Avisando, críticas mal educadas, eu deleto. Porque vai que vovó está viva no mundo dos mortos, eu sei lá. Não acredito não, mas vai que vovó, né? E ela fica lendo aqui os comentários de madrugada e vê essa gente mal educada, cuja mãe e avó não deu educação, ou deu, mas a cavalgadura é um asno de pedra, e não aprendeu nada na vida. Então eu deleto o chorume, o lixo, que sai da mente religiosa, conservadora, engajada e espiritualoide. Deleto tudo, vai para onde vão os cocôs de cachorro da calçada. Agora, se for uma crítica educada, fica. Mesmo que seja uma crítica educada, errada. É a maior parte das críticas, todas erradas, mas algumas educadas. Então permanecem. Compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, principalmente você aí que está desesperado de saudade. Torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café.